Hora de dica feminíssima por aqui, vocês sabem que quando tem a dica feminíssima, a gente tem que prestar atenção porque é dica boa mesmo. Quem me acompanha aqui há mais tempo já viu eu falando de Alfredo Comércio de Carmes. Gente, eu sou fã incondicional da Alfredo Comércio de Carmes. Eu conheci Alfredo no início da pandemia, através do seu delivery, que continua funcionando. E o Alfredo abriu uma loja incrível, uma boutique de carnes ali na Ramiro, quase esquina com a Cristóvão Colombo. Qual é o diferencial da Alfredo? Além de ter carnes selecionadas, maravilhosas, a Alfredo tem preço de distribuidor, tem um preço super diferenciado e além desse preço diferenciado, ela customiza os cortes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já quero a carne cortadinha para o estrogonofe. Ela já vem cortadinha, embalada a vácuo, prontinha na quantidade que eu quiser para o meu estrogonofe. São os melhores cortes e um preço maravilhoso. E é isso que diferencia a Alfredo, porque tem uma loja que é uma boutique de carnes, então ela tem uma boutique de carnes, só que com preço diferenciado, preço de distribuidor e também customização dos cortes. A loja da Alfredo funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, sem fechar ao meio-dia. Lá a gente sempre encontra o melhor corte para aquele churrasco maravilhoso de final de semana. E sempre tem promoção, tem promoção todos os dias, sempre tem algum produto em promoção. Além disso, a Alfredo faz sorteios com seus clientes todos os meses. Então fica aqui a minha dica feminíssima da Alfredo Comércio de Carnes, que está comigo e eu não abro Alfredo aqui em casa, só entra Alfredo.